O Reflexo de um Campeão 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 Irmão, não tenha medo dos seus problemas Dá seu jeito, é muito fácil falar Difícil é ser Dá seu jeito, irmão Que a luta é o Reflexo de um Campeão Podia estar chegando, contando uma história triste, mas eu não quero pena nem glória Disse, me disse pra guerra, minha vitória Muita luta, templo erguido, minha base, foco, força, fé, família e amigos Muitas tretas e tropeços, correria e eu sei que há, mas eu me dedicar, me esforçar e me doar Aceito o sacrifício se for pro meu bem-estar, com a certeza na minha mente é difícil me parar Quase impossível, 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 quem disse pra mim é comigo O peso aumentando é do que eu gosto e me faz vivo Dificuldade aqui se tornou meu alimento E quanto mais eu como, mais forte eu fico E por dentro, maiores pensamentos Pra calar essa dor Inibi-la com amor De quem tá ao meu redor E me faz sentir melhor Juntos cada um no só Tenho eles pra honrar E ninguém vai me parar Eu quero é mais Da leve aumenta mais A missão já foi dada Então eu vou correndo atrás Limite a nós que faz Nem posso olhar pra trás Próximo movimento é concentrado até a falha Mantém foco no alvo Senão tu se atrapalha Repita todas as vezes que elas forem necessárias Pra glória ser eterna A luta tem que ser diária É difícil, mas nunca é impossível, irmão Se fosse pra parar já tinha parada Mó tempão a caminho da depressão Com todas as dores e tormentos Mas guerreiro não para Guerreiro só dá um tempo Respira, puxa, prende, volta Voltei As pedras no caminho Virou castelo para um rei Buscando o código É onde eu devo estar Ai de quem disser que não Só serve o primeiro lugar O resto é a consolação Em quem é que vai me consolar? O peso é meu, a custa também Só eu que posso carregar Aumenta O treino insano pra chegar E ser correspondido O troféu é meu Eu vou levar pra quem treinou comigo Me levei a outro nível Pra mim isso é normal Mas pra você é imprevisível Cada passo uma conquista Uma conquista Uma vitória Uma vitória Uma glória Assim eu trilho minha história Por ser normal Por dentro grita um leão Chorei de dor Me reergui Gritei não Pois a ação Me levou a superação No fim do túnel Vi a luz Brilhando na escuridão Parei Refleti e vi O reflexo de um campeão E aí E aí E aí . 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 Tchau. 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 Um abraço, um abraço, um abraço. E vai chegando, ela vai olhando pra rua, tem um desespero tão grande. Ai, tá chegando. Ai, não sei. É que eu acho que é. O dela tá mandando virar aqui, o meu tá mandando virar lá na frente. Não, mas ela é mulher. É verdade. O que é isso? Mulher, tu dá tudo errado. É contra a mão, com certeza, é contra a mão. Mas aqui já tá direto na academia. Então vai pelo dela, se o dela tá direto na academia. Vai, vai pelo dela. Aqui é pela localização do Edinho. Não, viu? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, vai direto, vai direto toda a vida, tá saindo. Aí eu só botei tudo, eu não me acho. Não, não comei nada. Não, olha que coisa aí, você mexendo aí. Tem o rádio dela. A mulher do GPF tá mudando a estação do rádio. Mudou. Não foi eu não, foi louca aí. Isso aí é o bicho é o mesmo, hein, doido. É porque a gente colocou. Deu tempo aí, dois minutos. E depois a gente foi andando e passou por outros e se arrependeu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acho que Edinho e Dai estão perdidos. Olha isso. Não, 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 não.